É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol É peroba do campo, é o nó na madeira Cainga, candê, é uma tinta perer É madeira de vento, dombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queiro não quer É o vento ventando, é o fim da ladeira É a vigue, é o vão, festa da comer É a chuva chovendo, é conversa Ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a mastradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto o desgosto, é um pouco sozinho É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no seu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão É um corte no pé, são as águas de março fechando o verão É promessa de vida no seu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no meu coração São al, pedra, in, inho, resto, ou, ou, inho Águo, hidro, ida, ol, oite, orte, aço, ol São as águas de março fechando o verão É promessa de vida no meu coração Parabababam-bararam-bê Parabararam-bam-bararam-bam-bararam-bê Parabararam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-